Cruzeiro, o guerreiro dos gramados, sou cruzeirense apaixonado, e pra sempre eu vou te amar. Cruzeiro, quem conhece tua história, de conquistas e vitórias, nunca mais te esquecerá. Cruzeiro, tua história é tão bonita, faz parte da minha vida, os meus filhos vão voltar. Cruzeiro, cruzeiro, cruzeiro. Vamos, vamos Cruzeiro, vamos, vamos a ganhar. Vou aonde você for, só pra ver você jogar com o coração. E muito amor, Cruzeiro mais querido do Brasil. Vamos, vamos Cruzeiro, vamos, vamos a ganhar. Eu vou aonde você for, só pra ver você jogar com o coração. E muito amor, Cruzeiro mais querido do Brasil. Cruzeiro. Cruzeiro, 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 cruzeiro. Vamos, vamos Cruzeiro. Vamos. Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração. Eu vivo o jeito de vaidade, pois na realidade é um grande campeão. Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais. Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Jamais vencido. Para o delírio da torcida, cruzeiro. Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração. Eu vivo o jeito de vaidade, pois na realidade é um grande campeão. Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais. Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Cruzeiro, cruzeiro querido, jamais vencido. 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 ZERO. ZERO.